Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Anoar e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês, vim mostrar pra vocês oito itens essenciais pra cuidar dos seus dreadlocks naturais. Pra quem tá acompanhando aí no canal, já sabe que eu fiz twist no meu cabelo, tô aí na minha dreadlock journey. Eu já fiz, eu acho que, dois vídeos sobre isso, um quando eu tomei a decisão de fazer twist no cabelo e deixar dreadar e o outro do primeiro mês com o meu cabelo na texturização. Daí no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os itens que eu comprei até agora pra cuidar do meu cabelo em casa, fazer meu cabelo sozinha, eu mesmo em casa, tá? Não é muita coisa e eu comprei a maioria das coisas mais diferentes, vamos dizer, eu comprei tudo na Amazon. Bom, primeira coisa que você precisa pro seu cabelo, na verdade é mais até pra raiz do seu cabelo, pro seu couro cabeludo, ficar saudável, livre de coceira, é um óleo vegetal. Muita gente usa o óleo de coco que você pode facilmente encontrar em farmácia, em supermercado. Eu quis usar o óleo de jojoba. Uma coisa importante a ter em mente sobre o óleo de jojoba é que ele tem que estar, todo o óleo vegetal, na verdade, sabe? Até o azeite eu compro assim, mas ele tem que estar numa embalagem de vidro, tá? Porque isso diz muito sobre a qualidade do produto. Eu comprei, ele vem com esse negocinho assim de vidro, em conta gota, né? Eu coloco direto na raiz do cabelo, aplico direto lá dentro. Eu acho que esse aplicador de conta gota é muito útil pra que eu faça a aplicação direto na raiz. E nesse óleo de jojoba, eu misturo umas gotinhas de óleo essencial de melaleuca, que é muito bom pra saúde do couro cabeludo. Eu boto uma, duas, três gotinhas dentro da embalagem cheia quando ela chega. São 100ml que tem aqui. Os óleos são pra cuidar da raiz do seu cabelo, do seu couro cabeludo. Muito importante, tá? Eu praticamente não sinto coceira, não tenho coceira na minha cabeça. E eu diria que é graças à aplicação de óleo. Eu escolhi o óleo de jojoba porque ele é o óleo que mais se assemelha à oleosidade natural que o nosso couro cabeludo produz. Pelo menos foi isso que eu ouvi dizer. E realmente eu não tenho do que me queixar. É um óleo muito bom, se deu bem com o meu couro cabeludo. E o óleo de melaleuca eu já tinha há muito tempo, desde o negócio do water only eu já tava usando. E óleo essencial infelizmente é caro. Assim, ele é opcional, tá? Se você não tiver, não tem problema. Você pode aplicar só o seu óleo de coco. Tem muita gente que gosta de azeite também, mas eu não quis usar azeite por causa do cheiro. Assim, óleo essencial é uma coisa que rende muito. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu tenho isso aqui há meses e ainda tá bastante cheio. Uma outra coisa que eu comprei também foi uma toalha de microfibra. Vamos lá ver nesse pacotinho assim. Não vou tirar ela toda, mas eu comprei essa toalha nesse tecido. Tanto porque ela não solta pelo, como a toalha normal que a gente usa, felpuda, né? Solta uns pelinhos, umas coisas assim. E além disso, ela tem uma absorção de água, de água, de líquidos, enfim. Ela absorve muito líquido. Então, pra secar o cabelo, eu acho que é, tipo, o melhor tecido que a gente tem aí disponível. Então, comprei. Não tenho do que me queixar também. Gostei bastante. Ela puxa bastante água do cabelo. Uma outra coisa que você tem que ter, se você for cuidar do seu cabelo em casa, for fazer o seu cabelo em casa, é uma agulha de crochê e a agulhinha de fazer interlocking. Agulha de crochê, tipo assim, eu tô aqui com essa mecha, né? Eu e essa saga que o twist solta, fica essas duas perninhas assim, né? Aí, como é que você vai arrumar isso? Você vai arrumar com a agulha de crochê. Eu ainda não parei pra fazer, mas a agulha tá aí. Qualquer dia que eu não tiver com preguiça, eu faço. Interlocking é uma forma de fazer a manutenção da raiz do cabelo. Que você... não vamos fazer aqui agora, né? Mas você bota a pontinha do seu cabelo aqui no buraquinho e passa o cabelo por dentro da raiz. Né? De cima pra baixo, de um lado pro outro. Vertical, horizontal. Vai trocando assim. Esse é o interlocking. Agulhinha pra fazer isso. Essa aqui. Outra coisa que eu comprei também foram presilhas assim, ó. Nesse formato. Que são bastante úteis quando eu tô retocando a raiz do meu cabelo. Pra, né, separar partes, separar mechas. É bastante útil. Acho que eu tenho 24. É uma coisa que você deveria ter também, caso você vá cuidar do seu cabelo em casa. Recomendo muito. Outro item muito, muito, muito essencial, muito importante. É uma toquinha de cetim. Você sempre tem que cobrir o seu cabelo quando você estiver em casa, quando você for deitar no sofá, quando você for dormir. Essa toquinha aqui, ela tem dois lados. Um lado preto e um lado cinza. Por que o cetim? Porque o cetim, ele não vai puxar a hidratação do seu cabelo, não vai ressecar seu cabelo, como o algodão faz. As crespas aí, me assistindo, sabem bem do que eu tô falando. E ao mesmo tempo, a toquinha, ela vai proteger o seu cabelo contra esses pelinhos, né? Essas coisas, pelinhos que estão por aí, nos objetos, nas camas e tal. E vão grudar no seu cabelo, sabe? O cabelo, o cabelo de dread, ele se torna um imã para pelinhos e coisas assim. Então, pra evitar que fique agarrando coisa no seu cabelo, sempre que possível, cubra o cabelo com uma toquinha de cetim. Eu só durmo com a toquinha. Todo dia, religiosamente. E lavo toda semana, tá? Lavadinha, cheiosa. Uma outra coisa muito importante que você não vai acreditar é água. Você precisa de um borrifador de água. Esse borrifador meu, ele tá todo capenga. Eu botava chá nele. Aí ele tá manchado. Teve um dia que eu botei chá quente nele, ele enrugou aqui, coitadinho. Ele tá velho de guerra, mas ele ainda funciona. Você precisa de um borrifador de água. Pra quê? Pra hidratar o seu cabelo. Não é porque o seu cabelo tá de dread que você não precisa fazer nada de especial nele. Todo dia de manhã eu acordo, tiro a minha toquinha e borrifo água no meu cabelo. Todo meu cabelo, todo meu cabelo. E aí aplico o óleo de jojoba na raiz. Faço isso todo dia de manhã pra manter o meu cabelo hidratado e a minha raiz saudável. Aqui, gente, tem apenas água. Apenas água. Se você quiser botar uma coisinha mais dentro, botar um óleo essencial, botar um ingredientezinho que você quiser. Fica à vontade. Botar sem azeite, botar óleo de coco, sei lá. O que você quiser botar, você pode botar. Mas também pode ser apenas água. Se tem água aqui dentro, muito bom, recomendo. Água da torneira. E por último, mas não menos importante, um shampoo. Comprei um shampoo ali no mercado, aqui perto de casa. Lavo meu cabelo duas vezes com o shampoo. Esse shampoo aqui da Garnier, de óleo de abacate. Lavo duas vezes com o shampoo. A primeira vez, espuma, espuma, espuma. Tiro com a água do chuveiro. Lavo de novo, espuma, espuma, espuma. E é isso. É isso. Ah, uma coisa muito importante sobre o óleo, tá? O óleo que você vai usar na raiz do seu cabelo. Ele não pode ser um óleo muito grosso, tá? Então, tipo assim, manteiga de cacau que eu usava antes, eu não uso mais porque é um óleo que ele endurece, né? Ele endurece, o que significa que é um óleo bem pesado, bem grosso. Então, eu não uso mais. Porque qualquer produto muito pesado vai acumular no seu cabelo e vai dar, sei lá, crostas, vai dar, enfim. Então, pra usar um óleo no seu cabelo, que vai ficar bacana, tem que ser um óleo leve. O óleo de coco e o óleo de jojoba, eles são bem levinhos. Bom, gente, é só isso. É só isso. Esses são os itens que eu uso no meu cabelo, desde que eu fiz os twists, pra virar dreadlocks. Eu acho muito prático, eu acho muito simples e eficiente. Não tem que ficar comprando uma montoeira de coisa, sabe? Dreadlock é uma coisa simples, objetiva de você ter e cuidar, tá? Eu tô gostando muito da minha jornada, apesar das pontas duplas, né? Cadê? Ponta dupla aqui que dá de vez em quando, né? Com twist, soltando. Mas eu tô gostando muito e recomendo essa jornada. Se você tiver vontade de fazer essa jornada também, ou se você já começou e tal, deixa aí nos comentários como tá sendo a sua experiência, ou por que você tem vontade de fazer dreadlocks também. É isso pro vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Um beijo pra vocês, se cuidem, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!